Bonitas e bonitos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Milena Albuquerque, de esposa aos 18 Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal Mas pera, se inscreve não, vai lá, dá uma olhadinha nos meus vídeos Que aí eu tenho certeza que você vai se inscrever, tenho certeza absoluta O canal é muito eclédico, eu tenho certeza que você vai gostar Tem de tudo um pouquinho Essa é a minha vida, eu gosto de várias coisas Às vezes é um canal bem, sabe, que eu compartilho minha vida, meu estilo de vida e tudo mais E hoje eu vim trazer pra vocês um... Eu vou reproduzir um mousse que a Mari Carvilha faz Um mousse de maracujá, gente, ela fala demais desse mousse de maracujá E ela fez um mousse de maracujá e não é com suco que nem estamos acostumados a fazer E sim com o maracujá batido mesmo Então fica muito gostoso, muito gostosíssimo mesmo Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então só vai três ingredientinhos Um leite condensado Creme de leite e maracujá Somente o seu mousse está pronto Gostoso, perfeito, tá bom? Então é isso Confere o vídeo Que eu vou soltar agora mesmo E não esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação, tá bom? Vamos lá Fazer a nossa receitinha Vamos precisar de um leite condensado Um creme de leite E a Mari usou quatro maracujás Porém, esses maracujás aqui, eles são muito grandes Eles estão muito, muito, muito pesados mesmo E esses daqui são bem azedinhos Então eu vou usar dois, tá bom? Se eu achar pouco, aí eu coloco mais Mas é o que eu acho que eu vou usar só os dois Porque eles são bem pesados mesmo Aí, o liquidificador pra bater as coisinhas, né? Que ela falou Aqui, pra gente Peneirar o nosso maracujá, né? E a nossa travessinha Então Vamos lá, né? Vamos pegar aqui Colocar o nosso maracujá Já coloquei o maracujá E ela disse que era bom colocar um pouquinho de água Não muito É só pra Ajudar a bater Como vocês podem ver Já fez bagunça aqui, né? Porque Onde eu faço coisa Tem que ter bagunça Vamos colocar aqui Para bater Gente, eu desligo rapidinho Porque, ó Esse liquidificador meu É rapidíssimo Ele tritura bem Então vamos colocar aqui Gente, como ela disse Você é quem escolhe Quantas vezes Você vai peneirar Eu sou que nem ela Eu gosto com Um pouquinho desse escarocinho Óbvio que não tudo, né? Mas eu gosto com Esse toquezinho Dessas coisinhas Se vocês quiserem Vocês podem peneirar duas vezes Ou mais, né? Como ela já disse Eu vou deixar o canal da Mari linkado Aí embaixo Para vocês conferirem Tenho certeza Vocês vão amar Peneiradíssimo Vamos colocar aqui de volta Colocar no liquidificador da cimenta A gente Não tem problema não Ó Nosso leite condensado A Mari usa leite moça Mas só que eu sei Que ela também Já fez com esse Dá super certo Porque Até mesmo nos vídeos De comprinha dela Eu vi ela comprando desses E o Vitor Que é o esposo dela Mandando comprar Então Tá tudo certo Afinal O que pode ser leite condensado Leite condensado Colocado Vamos tampar Para não fazer Cagada E o leite O creme de leite Não coloca agora Tá gente? Porque só vai ser uma batidinha Prontinho Vamos colocar o creme de leite Agora Que isso é uma batidinha Vamos tampar E vamos lá Gente Como meu liquidificador Bate muito Então eu deixei Não deixei tanto tempo Que nem a Mari deixa Mas Vamos lá Colocar aqui Para a gente ver Como ficou Uau Nossa gente Deu certo Aqui gente Realmente Deu certo Como a Mari disse Se vocês quiserem Decorar com Maracujá Para cima Fica à vontade Mas eu também Não ligo para isso Então Vamos levar A geladeira E daqui a 4 horas Eu mostrar a vocês Como ficou Como minha geladeira É muito, muito Gela muito Eu acho que Os 3 horas Está bom E na parte de baixo Está na geladeira Eu mostrei Esse espacinho Então eu vou deixar aqui Aí Gela mais rápido Daqui a 2 horas A gente olha Deixar apenas uma horinha E olha como já deu o resultado E vamos ver se está bom Como vocês viram Deu certinho O nosso Mousse de maracujá É uma delícia Rapidíssima E vocês viram Que foi muito rápido Dentro de uma hora O meu mousse Já estava pronto Eu acho que foi porque Eu coloquei Tipo Na parte de baixo Não coloquei no freezer Mas coloquei na partezinha Bem em cima mesmo Então eu acho que Isso ajudou a gelar mais rápido Estamos aqui Com o nosso mousse E é a hora da verdade Gente Realmente Deixa eu comer mais um pouquinho Bem que ela disse Que é viciante Gente Antes eu não tivesse feito Que agora eu vou me viciar Mas Fica gostoso Ele fica diferente Como ela disse Não é como esses mousse Que a pessoa come Injuoso Ele tem uma Só o maracujá dele Dá uma textura Muito gostosa Muito gostosa mesmo Então Tá de parabéns a receita Eu amei 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 mesmo Tenho certeza Que vocês vão amar Então faça Faça De jeito É sério Faça que vocês Não vão se arrepender É até uma boa ideia Pra quando tiver visita Em casa Você faz rapidinho Joga lá no Na geladeira Enrola lá Uma E aí Não sei o que Vai começar Durante uma hora Enrolar 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 Botar uns croquetizinhos Mas Você faz assim Mousse Rapidinho E Sem contar Que esse mousse É tão gostoso Né gente Que Não tem nem como fazer E dá pau É tão gostoso Que ele é Hum Então Façam aí Tenho certeza Que vocês vão gostar E o canal Da Mari Carvilha Eu vou deixar Linkar aqui embaixo Tenho certeza Que vocês vão gostar Também do canal dela Ela é uma inspiração Pra mim Então Eu peguei o mousse Fiz Deu certíssimo Então Um big beijão E se um dia Chegar na Mari Um big beijão Pra Mari também Então Tchau Pessoas lindas Amo Um big beijão Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau E eu vou ficar aqui Né gente Que esse negócio Tá bom mesmo Bom pra caramba Tchau 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 Tchau